Oi gente, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vim gravar pra vocês o tour pelo quartinho da Nathanael. Ó gente, a Nathanael tá aqui no forninho da mamãe ainda e quem sabe agora esse sim eu acho que é o último vídeo, né? Agora acabou. Não vai conseguir ver a Daniela gravidinha mais. Então agora eu vou mostrar pra vocês como é que tá o quartinho da Nathanael. Já tá tudo prontinho pra receber, tudo lavadinho, limpinho e a gente vai começar mostrando pra vocês agora. Ó, o pessoal brigou comigo no último vídeo. Você viu, né? Que eu falava demais. Falou do jeito, que eu conversava demais e não deixava você falar. Não, mas... Pessoal, esse é um versinho do Nathanael. Pode ser? Ah não, eu não vou falar desse jeito, eu não consigo, eu não sou o Bahia, eu sou o Bahia. Finge que tá conversando comigo, vai, me mostra o berço do Nathanael. Você tá vendo já? Não, não, eu não consigo. Eu não sou muito de me falar. Tá bom, deixa a gente ficar lá então, aperta que eu vou gravar. Pode ser? Ó, pessoal, vou começar a mostrar pra vocês aqui o quartinho do Nathanael. Vou dar uma visão geral e a gente vai mostrando tudinho. A Dani tá ali até olhando pro lado de vergonha. Faz assim, Dani, ó. Faz assim. Pode. Isso. Não, só passa a mão assim embaixo. Onde acaba a barriga? Aí, pessoal, gracinha. Pra ver o tamanho do barrigão. Agora sim, tá igual eu, né, gente? Quando eu fui ganhar neném. Eu pensei que a sua ia ficar mais pequenininha, mas tá igualzinho. Ó, gente, chegando aqui, essa é a entrada da porta do quarto do Nathanael. Entrando, tem o alixe... O cestinho de roupa suja dele, gente. Ó, tem uma roupinha ali pra lavar. Vou deixar o tempo. Brincadeira, gente. Antes, no começo, ninguém faz. É pra lavar como pra lavar as outras, ó? Que que é isso? Deixa eu ver o que que é, gente. Ah, não, é pra lavar porque... Nossa, pensa num trem, que é complicado. Isso aqui é lençol do Berço? É, isso acontece. Ah. Pra passar esse trem, ai, é uma complicação. Ah, então aqui, gente, ó, vai ser onde vai colocar as roupinhas sujas dele. Por mais que praticamente quase todo dia tem que lavar, né? Mas isso aqui vai ser bem útil depois. Até pra... Quando ele tiver maiorzinho, né? Vai ter mais santa de roupa, mais roupa. Porque quando ele é recém-nascido, lava a roupa quase todos os dias. Passando pra cá, gente, ó. Meu sogro até que enfim colocou os nichos. Porque da última vez que eu gravei, não tinha colocado, né? Foi o Carlos que foi. Colocou os nichos, ó, azulzinhos, igual do quartinho do Neto. Do quartinho do Neto é branquinho, mas é do mesmo estilo. Ali tem um carrossel, ele faz barulho? Faz. Ele faz barulho também. E aqui, gente, ó, nessa parede aqui, debaixo dos nichos, ficou o bercinho do Nathanael, gente. Achei uma gracinha. Ele é um modelo... Sem ser aquele modelo americano, né? Então ele fica certinho. E como tem esse protetor de berço aqui, o Nathanael não vai ficar vago, solto aí dentro do berço. Ele vai ficar bem aconchegantezinho, ó. É de um ursinho, mas sem ser ursinho, porque não tem roxinho, não tem nada. E de príncipezinho. Foi por isso que você escolheu, né? Não tinha roxinho. Não, eu não pensei que você fala, né? Hã? Você não vê? Gostou da cor, né? É. Sim. E se ele tivesse um roxinho? Mas, ó, gente, com a gracinha, combinou com o quarto, porque... E esse jeito que o Robito falou, você vai querer... Hum. Agora, ó. Você vai querer... É... Jogar aquele trenzinho lá pra ganhar um ursinho? E assim, pra quê? Pra jogar no fogo depois? Eu não quero, não. Não, obrigada. Ah, aquela maquininha? É, pra ver se eu... Lá em Sérgio tem um supermercado. Então... Então, pessoal, ó, ficou assim. O kit berço e o bercinho, olha pra vocês, que graça. É, mas, gente, ó, já tá bem baixo, então vai servir muito tempo, porque até o Nathanael ficar em pé, né, já ainda demora um pouquinho. Mas olha pra vocês verem que gracinha que ficou essa parede com o bercinho do Nathanael. Aí, pessoal, passando pra cá... Ah, eu sei porque você gostou da cor azul com meio... Deu certo, né? Ficou lindo. E aqui, gente, olha, que graça. Você colocou alguma coisa já, Dani? Já. Vamos cutucar tudo nas coisinhas do Nathanael. Acho que só nem eu... Coloquei, não. Não coloquei, coloquei só o cotonete. Ah, coloquei um cotonetezinho aqui pra limpar o umbigo, né? O cotonetezinho e o kitzinho de mesa, gente, amarelinho. Minha sogra deu uma pro netinho branquinho. Ficou uma no quartinho dele e as outras duas eu coloquei na sala, por enquanto. Aí aqui é um abajur, depois só colocar a lâmpada. E ficou assim, gente, essa parede, ó. Do lado do bercinho tem as coisinhas já do kit higiene dele. E o abajur, que é que depois, quando estiver no quartinho, você vai trocar ele aqui dentro, né? Trocar a fraldinha, essas coisas, então já tem aqui no kit higiene. Ali do lado tem o Moisés, que é bom pra quando ela estiver na sala, ou então lá fora, até na área, né? Porque ele é mais fechadinho, então não entra tanto vento. E pode colocar lá no Nathanael. E é bem fofinho, gente, aqui. Nos primeiros dias, o Nathinha ficava bastante, ó, pra vocês verem. Tanto que é fofinho. Fica bem aconchegante e fofinho aí dentro. Passando pra cá, gente, tem a cortina do quarto, que deu um toque todo especial, azulzinho. Tem o mapa mundi. E tem alguns animaizinhos. Só temos que inverter. Inverter. Porque a América, a América do Sul é de cá, né? E a África, e esse daqui é pra lá. E, gente, aqui no chão tem um tapete do Nathanael. Olha pra vocês verem que gracinha. Fofinho. Os meninos, né? Amarelinha? Eu tô vendo uns pezinhos aqui mesmo, ó. Dá até pra ver uns pezinhos. E agora a gente vai pro guardar a roupa do Nathanael. Mas vamos começar pelas gavetas, pode ser? Uhum. A Daniela só tá me acompanhando, tá me indo ficar aqui sozinha. Ai, gente, mas ó, aqui embaixo tem algumas fraldas. Todas as fraldas que tem aqui, você também guardou... É. Tia, ó, titia Daiane para Nathanael. Você já é muito amado. O Netinho também ganhou, gente, da titia Daiane, do mesmo jeito. E eu também guardei, que eu achei muito fofo. Ó, todas as fraldas que ela tem aí. A Millie, né, gente, vocês sabem que é a minha fralda preferida. Pra quem sempre pergunta, é esse pacote aqui, ó. Leve Love Care. É esse modelo, né, que tem vários. Então aqui já também tem pacote de fralda. Aqui tem luvinhas do Nathanael, sapatinhos, três aqui. Mais meinhas e mais sapatinhos, gente. Então as coisinhas do Nathanael de pezinha e mãozinha tá aqui. E aqui, pessoal, ó, ficou o guarda-roupinha do Nathanael. Aqui é quente, hein? Aqui é quente? Uhum. Aqui, gente, ó, tem roupinhas pequenininhas aqui. A Dani entende, né, Dani? Ou vai descobrir depois como é que tá a organização. Mas aqui tem algumas roupinhas, ó. As roupinhas que eu passei pra ela e as roupinhas que ela comprou. Então o Nathanael tem muita coisa. O pessoal tava falando que o Nathanael tinha pouca coisa de roupa. Aí eu falei, não, gente, porque tudo do Neto eu passei pra ele. As roupinhas, assim, de bora, esses três. E você ainda comprou mais. Então ele tem mais que o Neto. E o Neto que ele tinha já era suficiente. Então o Nathanael tem muito mais, gente. Não se preocupe que é o suficiente. Não vai precisar mais que isso, não. Até porque cresce muito rápido. Daqui um dia você vai estar precisando aí de comprar. Ó, pessoal, então tem aqui calça, os shortinhos, as blusinhas. Essas aqui, gente, essas blusinhas se tiver calor já dá pra usar logo nos primeiros dias. Pijaminha. E aqui tem mais coisinhas. O que que é isso? Ah, Dani. Quem te deu isso? Comprei. E por que você não tá arrumando? Como assim? Na mala maternidade. Eu já coloquei. Você já usou? É que eu coloquei mais num outro trem. Ah, não. Mas esse é bonitinho aqui. Você vai entregar pra médica, assim, ó. Primeira roupinha. Eu já coloquei. O que? É que eu comprei mais desse daí. Ah, você já usou alguns desse. Acho que é isso mesmo. Tem lá, né? Ah, sim. Que gracinha. Esse aqui é bom pra carregar. As coisinhas, ó. Troca um, troca três, troca dois. Aqui tem um saquinho de dormir, que é bom pra deixar quentinho, pra não colocar cobertor, né? Pra não asfixiar. Lençol de berço, toalha. Fraldinha, gente, ó. Tudo arrumadinho. Mantinha aqui embaixo. Aqui tem algumas coisinhas também, ó. Ah, nem. Eu não posso ver isso aqui, que eu fico apaixonada. Gente, essa fraldinha, né? Já fecha uma fralda desse tamanho. E pensar que usa um trenzinho desse tamaninho é muito lindo. Aí aqui já tem algumas coisinhas. Aqui foi a tia Daiane que deu, né? Colônia. Aqui atrás, dentro do sabonete. Então, ó, gente, ó. O lençinho umedecido. O... Até o... Como é que é o nome? Tá. Até o emocionante do bebezinho tá aqui. Isso aqui é pomadinha, passadura, ó. Cotonete. Tudo, 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 tudo. Tá arrumadinho. Uma chuquinha pra beber chazinho, fuxicória. Ah, é. Tem que comprar fuxicória, hein, mamãe? Fuxicória é importante. Me ajudou muito, gente, com o netinho. Pra não dar cólica. E tá assim, gente, ó. Embaixo a higiene. Aqui já os panos, né? E aqui tudo de roupinha. Em cima tem banheira. E almofada de alimentação? Ou tá lá pra levar pra maternidade? Tá lá, né? Ó, pessoal. Agora eu vou dar mais uma visão geral pra vocês. E vou mostrar aqui agora com uma musiquinha. Tchau. 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 Tchau.